Oi pessoal, boa tarde. Causar prejuízo aos cofres públicos, enriquecer ilicitamente e ferir os princípios da administração pública são os chamados atos de improbidade administrativa previstos em lei. Uma lei que acabou de completar 20 anos e que é o tema do programa de hoje. O processo de consolidação do regime democrático tem no combate à corrupção um eixo decisivo e a lei de improbidade administrativa criada em junho de 1992 tinha como objetivo enquadrar e punir atos contrários à moralidade a probidade administrativa na esfera pública. Para discutir sobre a lei e sua trajetória de 20 anos convidamos o professor de Direito da FACISA e Procurador Federal, Diego Guimarães e o professor de Direito da FACISA, Glauco Ribeiro. Professores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Tema Jurídico. Antes de iniciarmos nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem sobre corrupção. O tema é definido de várias formas. Para o senhor, o que é corrupção? É tudo aquilo que não vai de acordo com a ética. Acho que corrupção é um ato ilícito que a pessoa pratica, né? Eu acho que inflige a lei. Se utilizar o que é público em interesse próprio. Apesar das diversas definições, uma coisa é certa. A corrupção acaba prejudicando toda a sociedade. A corrupção é um mal que prejudica tanto a iniciativa privada como as políticas públicas. Nas políticas públicas a gente tem um serviço de má qualidade por falta de recursos que deveriam estar sendo utilizados na área de educação, de saúde, de segurança pública, infraestrutura e que infelizmente são desviados com fins de corrupção. Então isso causa uma má prestação de serviço por parte das gestões públicas. Áreas como a saúde e a educação são as mais atingidas pela corrupção. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, 3% do produto interno bruto do Brasil acaba sendo desviado pela corrupção. Na Paraíba, de acordo com o Fórum de Combate à Corrupção, só em 2011 foram desviados 350 milhões de reais dos cofres públicos. Laodicé Araújo afirma que os prejuízos causados pela corrupção acabam sendo difíceis de mensurar. Há dados variados sobre a corrupção, até pela dificuldade de mensurar o quanto isso significa. Dados da Fiesp apontam em torno de 10 bilhões. de recursos que são desviados. A Controladoria Geral da União aponta um valor menor, em torno de 3,3 bilhões na última década. Isso em termos de prejuízo para a população é muito grande, porque esse recurso deveria estar sendo utilizado para as políticas públicas e não estão. No dia 2 de junho de 92, o Brasil ganhou um instrumento de combate à corrupção, a Lei de Improbidade Administrativa. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, até o mês de março deste ano, foram mais de 4 mil condenações nos tribunais de justiça estaduais, e 627 nos tribunais regionais federais. Os números, de acordo com o CNJ, são reflexo da Lei de Improbidade Administrativa, que apesar de ter sido criada há 20 anos, ainda é motivo de diversas discussões no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Apesar da lei impor sanções para atos de improbidade, o cientista político diz que ela não mudou o panorama de corrupção no país. Essa lei é muito interessante, mas ela existe há 20 anos. Por que essa lei não serviu, por exemplo, para impedir que coisas como o mensalão acontecessem? Porque mais forte do que a lei é a ideia de que ela é fraca. A mesma opinião tem lá o de Serra Aújo. A especialista acredita que a amorosidade da justiça e a sensação de impunidade acabam criando uma descrença com relação à lei. O que torna mais complicado combater a corrupção é praticamente a certeza da impunidade. Há uma pesquisa que aponta que, de todos os presos do país, apenas 0,23% estão presos por atos de corrupção. Se esse percentual correspondesse realmente ao que acontece no país, a corrupção seria muito pequena. O que a gente percebe é que os crimes relativos à corrupção, embora tenha aumentado nos últimos anos, tanto as investigações quanto as punições, ainda a justiça é muito morosa. Há uma possibilidade de recorrer a várias instâncias, o que torna, tanto para a população como para aqueles que utilizam de forma inadequada os recursos públicos, essa punição muito lenta, o que leva a novos casos de corrupção. Professor Glauco, é isso mesmo? O senhor concorda com os especialistas? A lei tem sido realmente pouco efetiva? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor Diego. Eu creio que dizer que a lei é pouco efetiva ou não é efetiva é um pouco radical, é um pouco demais em se ponderar a lei 8.429. Infelizmente, nós não contamos com a efetividade, com a eficácia que ela deveria ter ao longo desses 20 anos em que se institucionalizou. Perdão. O que acontece? Muitas vezes, a apuração dos atos de improbidade e o seu processamento esbarra em circunstâncias absolutamente corriqueiras ao judiciário ou mesmo com relativa conivência dos administradores e dos gestores públicos. No que diz respeito ao poder judiciário, nós contamos com a própria morosidade típica da legislação processual civil e, por consequência, acaba trazendo essas consequências para o processamento dos atos de improbidade administrativa e consubstanciada ainda pela quantidade de expedientes, de recursos e de medidas protelatórias que acabam arrastando o processamento dessas ações, às vezes, por longos anos. Então, daí realmente se gera essa sensação de impunidade ou de não apuração. Mas dizer que ela não é efetiva, que ela é inócua, que ela não trouxe uma mudança de visão a partir de 1992 é um pouco de exagero. Haja vista, nós contarmos aí com quase 5 mil condenações em matéria de improbidade administrativa que muitas vezes perpassam por situações importantes para o erário público com o próprio ressarcimento dos recursos que foram desviados ou que foram aplicados indevidamente. Infelizmente, nós não contamos com estrutura ou com adequação suficiente para que essa lei possa ser, de fato, mais efetiva. Agora, professor Diego, para o ministro Ares Brito trata-se do mais denso e importante conteúdo do princípio da moralidade, do decoro e da lealdade. Mais uma vez, temos uma aplicação falha e um texto ideal, não que densidade seja sinônimo de perfeição. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, professor Glauco. Eu concordo, Rodrigo, com a posição do ministro, Carlos Ares Brito, sempre consciente. Nós, desde que a Constituição de 88 estabeleceu pela primeira vez o princípio da moralidade na administração pública, ela exige e passou a exigir que nos negócios estatais todos os servidores públicos, todos os agentes públicos e agentes políticos, assim como também todos aqueles particulares que têm qualquer tipo de relação jurídica de natureza administrativa, além de obedecer à estrita legalidade, passe a obedecer também aos ditames, às regras morais dominantes na sociedade num dado momento histórico, como a retidão, como a honestidade, como a boa-fé, como o decoro. De modo que eu considero que, a partir da lei de improbidade administrativa, quando se consolidou o princípio da moralidade no que diz respeito às sanções aos agentes públicos, aos agentes políticos, nós tivemos, de fato, um instrumental jurídico que é marco na história do direito público brasileiro, porque ele criou mais um instrumento à disposição da sociedade e dos órgãos de controle legitimados a fazer essa fiscalização, no sentido de, obviamente, dentro do nosso sistema jurídico, com as deficiências que nós temos do ponto de vista do processo civil brasileiro, em poder permitir a contínua fiscalização e controle dos gastos e da corrupção na esfera pública do Brasil. Professor Glauco, nesse contexto, é possível a gente comparar o impacto da lei quando ela nasceu em 92, 1992, e a força dela nos dias atuais? Sim, sem dúvida. Em 1992, nós ainda nos encontrávamos num processo de solidificação da democracia, ou seja, nós havíamos acabado de sair de um regime ditatorial, que se perdurou por quase 25 anos, e entramos na redemocratização do país. Então, em 1992, nós tínhamos um contexto absolutamente amplo de reestruturação, tanto do país como um todo, como do sistema político e também das instituições. Não menos por isso, é nesta época que nós vamos encontrar, aliás, são desta época, as principais legislações com relação à reestruturação institucional do país. Há já vista a Lei 8666, que disciplinou as compras, as contratações, no âmbito da administração pública, a Lei 8.112, de 1990, que regulamentou os cargos e funções no âmbito da administração pública federal e acabou por servir de espelho para toda a administração pública. E também, nesse esteio, nós encontramos a Lei 8.429, com essa proposta, não de um novo país, mas de uma nova institucionalização e, por conseguinte, de uma nova forma de administração de recursos e aplicação de recursos públicos. Hoje, em 2012, nós, além de contarmos com essa democracia ainda muito mais sedimentada, firme e forte, nós nos deparamos também com a ampliação do acesso e a democratização, aliás, a ampliação e democratização do acesso à informação que permite que a sociedade esteja em constante verificação da gestão que tem sido dada, da aplicação, do acompanhamento das ações dos gestores públicos e dos governantes, dos administradores públicos como um todo. Por isso mesmo, hoje é muito mais fácil que a sociedade possa verificar, possa denunciar, possa tornar público aquelas situações em que os recursos públicos estão sendo mal aplicados ou estão sendo aplicados de maneira indevida. Professor Diego, continuando a nossa conversa, somados à lei de improbidade administrativa, nós temos a lei de responsabilidade fiscal e agora também a lei da ficha limpa. Ainda temos muitas brechas para fecharmos de vez o cerco à corrupção? Eu digo que a pergunta é excelente porque ela espelha o senso comum que existe no sentido de que a legislação, o advento de uma nova legislação, ela seria suficiente para minimizar ou para solucionar determinados problemas sociais. E não é assim. A legislação, a lei de improbidade administrativa, ela criou mais um instrumento de controle social, especificamente, um instrumento de controle jurisdicional a fim de que os legitimados ação de improbidade administrativa, a fiscalização dos atos de controle do gasto público, pudesse, através desse instrumental, obviamente, pudesse corrigir, pudesse fiscalizar, pudesse efetivamente punir os agentes públicos que incorressem nos atos de improbidade administrativa. Só para dar um exemplo desse senso comum, há mais de dois mil anos nós temos a regra moral e ética e inclusive jurídica de que matar alguém é crime. E nós nunca acabamos de registrar homicídios no direito brasileiro, por exemplo. Então, assim, não é apenas o advento de uma legislação que soluciona. A lei de improbidade administrativa tem essa grande virtude de criar um instrumento que é associado à lei da ação civil pública, além dessas três que você mencionou, a lei da ação civil pública e a lei da ação popular compõem um microsistema de controle dos atos administrativos. E aí está a virtude dessa lei de improbidade administrativa. Vamos fazer uma pequena pausa. Esse bloco passou rapidinho, vamos para o intervalo e voltamos já já com as punições para os condenados pela lei de improbidade administrativa. a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa